Vai, só um tasquinho Um tasquinho, só isso Ah, ah, o que você achou? Ai papai, apaixonei Luiz, o poderoso chefão Se por acaso eu chorar Não é pra te enxabear Só quero desabafar A boca é uma ilusão E quem tem tanta alegria E já tem ser lindulinha O que canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas vencer Feito um menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trupê Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Orgulho e opinião Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Luiz o poderoso chefão